Com a não realização do forró caju este ano, a expectativa é que sergipanos e turistas se concentrem na orla da Atalaia, onde tradicionalmente acontece o arraiá do povo. A festa começa na quinta-feira. Prevendo um fluxo maior de pessoas, a Polícia Militar preparou um esquema especial de segurança. A arena já está sendo organizada. Operários trabalham montando as barracas e os espaços para a exposição de produtos. E esse aumento no fluxo de pessoas está sendo recebido com muita alegria pelos comerciantes. Aumentou o estoque? Estamos aumentando o estoque aí. Eu estou vendo que tem até umas ideias aqui. Tem, tem uns adereços aqui, se você quiser vir e tirar uma foto, tem até um negócio ali. Seu João já está preparado para receber os clientes. A expectativa é boa, muitos turistas, vai aparecer, né? Aí, tendo os turistas, o movimento é bom. É, prontos. O arraiá começa já, já. O público será bem maior se comparado ao dos anos anteriores. É também o que espera o Tenente Coronel Vivaldi Cabral. O planejamento que foi feito pela Polícia Militar foi justamente prevendo esse número maior de pessoas aqui nesse local. Em razão de outros eventos que tradicionalmente existiam aqui na capital, não vai existir. Então, estaremos aqui prontos, com efetivo em todo o seu entorno. Inclusive com o policiamento especializado, a parte de trânsito. Justamente para permitir que as pessoas venham para a festa com tranquilidade e retornem também com tranquilidade. O policiamento na Orla de Atalaia contará com a participação de 150 policiais. Inclusive com os alunos que estão concluindo o curso de soldado e estão em fase de estágio. Vários postos da PM devem ser montados na extensão da Orla. A ideia é descentralizar o policiamento e possibilitar mais rapidez no atendimento de ocorrências. Antes que o evento ocorra, propriamente dito, nós já estaremos com o nosso policiamento na rua, já posicionado em pontos estratégicos. Lembrando que os terminais de ônibus, nas suas proximidades, o policiamento também estará presente, porque tem pessoas que se dirigem para cá através de ônibus, através do transporte público. E a polícia militar faz esse trabalho já antes que o evento inicie.